São muitos conceitos teóricos e para se sedimentar todos esses conhecimentos, para realmente se poder dominar, é necessário trabalhar com esses conceitos na prática para daí realmente o conhecimento poder ser completamente incorporado e entendido. Então, um exercício que eu proporia seria usar uma transmissão PAM através de placa de som de computadores ou laptops, porque daí esses sinais PAM podem ser gerados no MATLAB, no Off-Page. E aí um cabo como esse, que é um cabo de áudio comum, de 3,5mm conector, permite você usar o conversor DAC, o conversor digital analógico da placa de som, para passar o sinal para um outro computador. Nesse outro computador você coloca essa entrada ou no Line-In ou no Mic-In, do microfone ou da entrada auxiliar, para digitalizar através do ADC da outra placa de som. Deve-se notar que alguns laptops mais baratos acabam não tendo uma entrada de Line-In ou de Mic, de microfone, entrada de microfone e aí inviabilizaria de se fazer esse experimento. Mas há muitos outros, e principalmente os computadores pessoais, eles normalmente expõem uma entrada que permite fazer esse tipo de coisa. E aí além do MATLAB ou do Octave, você pode usar também esse software livre que se chama Audacity, que está aqui representado. E ele ajuda a gravar formas de onda, a tocar as formas de onda. Então um procedimento é, eu gero o PAM no MATLAB, gravo por exemplo como arquivo WAVE de áudio, toco ele no DAC através do Audacity, no outro computador também tem uma cópia do Audacity, digitalizo o sinal que está sendo recebido, e aí eu tenho que controlar a amplitude do sinal para ele não saturar o ADC. Eu tenho que ficar observando, por isso que é vantajoso usar o Audacity, porque todas essas manipulações de sons também podem ser feitas dentro do MATLAB e do Octave. Mas o Audacity tem essa interface visual que permite ficar melhor controlando os níveis, tanto do DAC quanto do ADC. E aí depois de gravado o sinal digitalizado pelo ADC, ele pode ser escrito como arquivo WAVE e lido posteriormente no MATLAB e no Octave processado em offline, ou seja, não há necessidade de tempo real, para ele ser demodulado. Não esquecendo que é bom sempre colocar um preâmbulo para poder sincronizar e lidar eventualmente com as indeterminações de onde que começa o sinal de interesse. Então, para facilitar esse exercício, eu vou descrever brevemente um código de PAM a seguir. É um código que não usa a placa de som, é um código que faz apenas a simulação, mas ele simula um canal, então ele tem esses blocos que fazem Frequency Up Conversion, etc. Porque uma coisa a tentar é que muitas placas de som, o hardware delas, bloqueiam o nível DC. Ou seja, se você deixar o sinal em banda base, é capaz de você perder parcela substancial da potência, porque muitas vezes o acoplamento capacitivo, ou seja, um capacitor nessa eletrônica das placas de som, faz com que o nível DC, ou seja, o sinal naquela região próximo a 0 Hz, seja perdido, ou muito distorcido. Então, é útil observar primeiro como é que se comporta o canal, para isso se pode injetar ruído branco no canal e se observar como é que a PSD de saída do canal aparece, vai ganhar um sentimento e escolher aonde é que se vai centralizar o sinal. Se houver preguiça de fazer isso tudo, uma boa tática é olhar qual é a resposta, qual é a taxa de amostragem que você está trabalhando, aqui por exemplo está 44,100, e aí, dado essa frequência de amostragem, a banda útil é de metade, então, por exemplo, se é 44,100 a banda útil iria até 22,050 Hz, e se tentar centrar o PAM bem no meio da banda, que aí no caso seria em torno de 11, por exemplo. Isso é óbvio que é melhor de ser feito analisando o canal, se for possível. Então, é isso, eu vou agora falar na sequência de um software que faz a simulação de PAM para tentar ajudar nessa tarefa.